Oi pessoal, no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre a psicologia no ensino técnico profissionalizante. Algumas universidades oferecem a licenciatura em psicologia, no entanto o conteúdo, o corpo de conteúdo, não é específico para o psicólogo. Normalmente são disciplinas mais gerais, como psicologia da educação, sociologia da educação, filosofia da educação, didática e outras matérias afins. Então não há uma preparação específica para que o psicólogo possa então oferecer aulas ou ministrar aulas no ensino médio. O número de psicólogos que procuram a licenciatura é muito pequeno. De acordo com pesquisas realizadas, esses profissionais, esses poucos profissionais que procuram a licenciatura, eles não têm a licenciatura como primeiro objetivo, ou seja, fica meio para segundo plano. Então se não houver outras oportunidades mais interessantes, aí sim eles se dedicariam a trabalhar em educação. O que costuma ocorrer quando o profissional psicólogo está na escola, ainda que seja como professor, é um pouco da dificuldade em estabelecer ou de reconhecer diferentes papéis. Então algumas vezes ele é percebido também como psicólogo escolar, o que é bastante diferente. O profissional psicólogo que tem licenciatura, ele está ali para dar aula, ele é um professor de psicologia, diferente daquele profissional que atua em psicologia escolar. A psicologia no ensino técnico profissionalizante tem o seu espaço em alguns cursos. E nesse espaço de atuação, ela tanto tem um caráter mais instrumental, ou seja, de trazer e de construir junto com esses estudantes conhecimentos que possam ser aplicados na sua atividade profissional, ou ainda visando a formação humana e crítica desse sujeito diante das situações. Em termos práticos, além de atuar trabalhando para o desenvolvimento de competências e também de uma atitude, uma postura desse estudante, de forma mais crítica diante da realidade, uma formação também mais humana, ela então possibilita que ele tenha recursos e ferramentas para atuar também nos diversos espaços que esse indivíduo for trabalhar. O conteúdo de psicologia partilhado nesses espaços depende, varia, de acordo com o curso. Por exemplo, cursos na área de saúde, cursos profissionalizantes na área de saúde, técnicos de enfermagem, técnicos de radiologia, a gente trabalha alguns conteúdos de psicologia com esses estudantes. Seria conceitos de identidade, preconceitos, estereótipos e principalmente a humanização dos serviços. Então, a gente usa filmes, a gente usa dinâmicas, a gente também faz debates em relação ao que eles percebem da realidade no que diz respeito à humanização nos serviços de saúde. Cursos técnicos voltados para empresas e indústrias, a gente trabalha principalmente relações humanas no trabalho, pode ser motivação, liderança, grupos e equipes de trabalho, ok? E também na formação de professores de educação infantil, onde o principal conteúdo a ser trabalhado é a psicologia do desenvolvimento humano, além de outros conteúdos pertinentes a essa área de formação. Ok, pessoal? Então é isso. Espero que tenham gostado e até daqui a pouco.